Ciro Gomes e PDT pedem ao Supremo interdição de Bolsonaro por incapacidade mental. O partido diz ainda que Bolsonaro conduz o país ao abismo com as suas condutas negacionistas e obscurantistas em detrimento da ciência, do regime democrático e da separação dos poderes. O povo brasileiro que sofre as agruras da incapacidade mental do presidente da República, no que, bem por isso, deve receber a salvaguarda dos influxos deletérios provenientes da mente do senhor Jair Messias Bolsonaro, registra a petição. No documento, o PDT, o presidente da legenda Carlos Lupe e o ex-ministro Ciro Gomes listam diversas ações do presidente, as quais classificam como condutas que jamais seriam praticadas por pessoas em plenitude comportamental. A mais recente delas diz respeito ao desfile de tanques de guerra na esplanada dos poderes nesta manhã, no mesmo dia em que a Câmara dos Deputados deve decidir sobre o voto impresso, bandeira do chefe do Executivo. Obviamente que o desfile é uma tentativa de intimidação para o poder legislativo, o que é uma loucura, uma conduta que não guarda sintonia com o cargo de presidente da República, registra a representação apresentada ao STF. O documento cita ainda os ataques de Bolsonaro a ministros do Supremo Tribunal Federal e a cruzada do presidente contra as urnas eletrônicas. A ofensiva de Bolsonaro gerou uma reação em cadeia do Judiciário na última semana, com duas notícias crimes apresentadas pelo Tribunal Superior Eleitoral contra o presidente, além de duros recados dados por ex-presidentes da Corte Eleitoral e pelo chefe do STF, ministro Luiz Fux. Uma das peças encaminhadas pelo TSL Supremo culminou na abertura de mais uma investigação contra Bolsonaro, vinculado do inquérito das fake news. O PDT fala ainda na atuação desastrosa de Bolsonaro na pandemia apontando que o presidente tem uma estratégia na disseminação da Covid. De acordo com o partido, o presidente não tem o discernimento necessário, nem tampouco capacidades mentais plenas para seguirem no cargo, pois não se afigura aceitável que um presidente da República atue com a finalidade de conduzir a população à morte. A população brasileira assistiu, incrédula, a condução genocida e ignóbil do presidente da República, que insiste em intronizar o negacionismo e o obscurantismo em detrimento da ciência e da vida humana. Menoscabou-se a vacina, as medidas restritivas e os estudos científicos. Tudo isso com o cerne único e inabalável de satisfazer caprichos escusos e desejos de índole duvidosa, diz a peça.